Quando chega o momento Que está em tua presença Não quero, Senhor Minhas mãos vazias Não, não, não Não quero levar Visitas a templos Com vanas plegaias Que o viento levou Não, não, não Não quero levar Procesões sem alma Que ao mirar atrás De nada sirviam Não, não, não Quero Quero Llevar comigo Sonrisas queridos Que mi canto logrou Quero Quero Mis cabellos mojados Del llanto del pobre Que nadie Que nadie Escuchou Quero Vacias Mis venas De haberme dado Sin condición Quero Más que nada, Senhor Llevar mis manos llenas Llegas de amor Llegas de amor Llegas de amor Llegas de amor Cuando chega o momento Que está em tua presença Llegas de amor Llegas de amor Llegas de amor No, não, não Quero Llevar No, não, não Riquezas mundanas Placeres terrenos O gloria O gloria a su mano No, não, não No, não Quero Llevar Falsa Sido Latria O Una vida Intachable Sin nada De amor No, não, não Quero Llevar Conmigo Sonrisas De niño Que mi canto Logro Quero Mis cabellos Mojados Del llanto Del pobre Que nadie Escuchó Quero Vacías Mis venas De haberme dado Sin condición Quero Más que nada Señor Llevar Mis manos Llenas Llenas De amor Quero Vacías Mis venas Llenas De haberme dado Sin condición Quero Más que nada Señor Llevar Mis manos Llenas Llenas De amor Llenas Su Llenas De amor Llenas De amor De amor Llenas Llenas